Olá, meninas, voltando, passei um pouquinho ausente, um tempo ausente, mas aqui estou de volta, é que vai acontecendo muitas coisas na nossa vida, né? E aí o tempo corre. E eu estou fazendo aqui arranjos, trabalho a semana toda, antigamente eu só dava aulas, agora também eu estou fazendo arranjos. E eu tenho muitas alunas querendo aprender a fazer arranjos. Vou aproveitar para fazer os vídeos, ela já aprende também no YouTube e presencialmente. Para quem pode, eu dou aula aqui em Portugal, meu nome é Solange, para quem me conhece, eu já estou 15 anos, nos 14, na verdade, no YouTube, fazendo aulas, cursos de costura com vocês. Mas neste momento eu vou estar passando algumas dicas de arranjos. Eu acho que é uma boa para você aprender a fazer, ganhar seu dinheirinho, acho que é uma ótima dica. Vamos lá, essa calça aqui é de uma cliente, ela quer diminuir dois dedinhos, né? Falar tudo por dedinho, né? Dois dedinhos de cada lado. Antes a gente fazia aqui uma pence e ficava aqui depois difícil, eu já ensinei até a fazer isso, mas em calças de jeans, de ganga, é muito grosso. O que que eu faço? Eu desmancho essa linha e essa. Primeiro eu vou desmanchar aqui de baixo para explicar para vocês. Eu vou fazer uma pence e depois eu recoloco o cos, fazendo aqui a diferença, um corte e faço a diferença. Então vamos lá, vou desmanchar aqui primeiro a do cos somente aqui, nesse espaço. Dois dedos de cada lado. E aqui é essa linha, vamos lá. A linha aqui de dentro, geralmente, ela é aqui diferente. Você só precisa achar a linha que vai descozer. Olha, ela tem a linha certa, que você puxa até o final. E depois é só tirar. Depende da costura que está no cos. Olha aqui, o fio já foi, o que eu preciso já está. Aqui embaixo, você vai marcar a medida certa de um lado para o outro. Geralmente eu faço no meio uma pence. Tem que ver qual a diferença que você vai tirar. Eu vou tirar dois centímetros de cada lado. Dois para cá e dois para cá. E vou fazer uma pence. Então meça direitinho. Vou vir aqui na metade do bolso, tá vendo? Você vai medir, pode riscar com a régua. Você aqui não tem muita experiência. E faça a primeira pence. Começa. Olha aqui, vou fazer com nove centímetros. Ela começa aqui com dois e vai descendo. Se você tem dúvida de como marcar uma pence, a Carol vai deixar o link aí em cima para você ver. Então vem ali. Essa parte mais grossa. Toma cuidado. Eu geralmente faço na mão para não quebrar agulha. Então é isso, ó. Faça assim. Já tenho a primeira pence. Vejo quanto que foi, olha, nove. Aqui eu vou marcar a mesma medida. Nove e nove. A mesma altura, nove. Venho aqui, você dobra direitinho, coloca o alfinete. Se você precisar, você alinhava. Eu não vou fazer tudo isso porque senão o vídeo fica muito demorado. Vou marcar os nove. Faço a marcação. E vamos lá. Começa zerado. E vou subindo. Outra coisa, gente. Veja a cor da linha. Aqui é cinza escuro. Estou usando cinza escuro. Use o mesmo tom. Às vezes você não tem a linha grossa. Você pode usar até com a linha normal de costura. Mas o tom tem que ser o mesmo. Então aqui está. Já fiz as duas. Vou ver a parte do cos. Você tira essa partinha aqui. Descoze. Esse aqui é um descozedor. Ótimo. Vou ter que tirar essas etiquetas. Depois eu tiro. Não vou tirar já aqui. Olha, não pode deixar nada. Isso aqui é horrível também. Quando você veste, fica ali arranhando a cintura. Aqui está. Olha, você vem bem no meio do cos. Vou tirar um pouco de cada lado. Porque no meu caso são quatro centímetros. Mas eu só tiro um de cada lado porque eu vou costurar novamente. Gente, não corte muito. Às vezes nem precisa cortar. É só costurar mesmo. Aqui em cima eu preciso, ó, desse espaço para me costurar primeiro. Depois eu fecho novamente. Aqui em cima também, porque o cos é dividido. Vou descozar esse pedacinho. Olha, já está. Então esse com esse. Direito com direito. Este lado já foi. Este lado, olha, direito com direito. Faço a mesma coisa. Tem que ficar assim. Certo? Aqui em cima eu vou refazer a costura. Olha, fica aberta as costuras para não ficar muito grosso. Use a agulha quatorze. Mata. Quando for nas costuras mais grossas, faça com a mão ou vai devagar. Aqui está. Essa aqui. Olha, vira. Se você não tem muita experiência, eu te aconselho a alinhavar. A pence vai para o lado de lá, viradinha, ó. Virada para cá. E a outra ao contrário. Já tem a marcação, você coloca aqui em cima e refaz. Coloca o alfinete. Se tiver necessidade, alinhar, vai para ficar bonitinho. Olha, tem que dar um trabalho bonito. Tem que tirar as linhas, fazer as coisas com capricho, com muita calma, paciência. O trabalho tem que ficar bom. Aqui está. Falta essa pecinha aqui. Vamos colocar. Eu costuro aqui embaixo primeiro. No meio. Não arrematei, porque pode quebrar a agulha. Faço assim. Faço uma costura aqui por cima. A parte de cima. A parte de cima. Olha, finalizando, o trabalho fica bem melhor do que pôr a pinça até em cima. Não incomoda. Aqui não aparece a emenda do cos. Eu creio que é um trabalho perfeito. Aqui já foi 4 centímetros que eu tirei. Se você gostar, gente, deste vídeo, não deixe de partilhar, se inscrever no canal e continue conosco. Um abraço.